Fala galerinha, esse é o canal Dona Encrenca e Estrupício E viemos aqui apresentar os melhores vídeos da semana Aproveitando já se inscreve, quem não é inscrito ainda E deixa o like, e se não gostou também deixa o dislike E vamos para o que interessa Decidido, eu vou arrumar um amante Você vai morrer É o que Estrupício? É isso mesmo, se o caso é miro pode, esses famosinhos tudo pode, por que eu não? Você não pode Por que? Uma, você não tem dinheiro Duas, você não é bonito E o mais importante, você é um homem bobo Oi Estrupício, eu vou jogar fora isso aqui Olha rapaz, está novinha, isso é só um buraquinho Oxi Tu vai guardar o que nisso aqui? Eu vou jogar fora Com esse ombro todinho Olha rapaz, é só um buraquinho Oxi, até o Gustavo Lima que ganha milhões Falou que não joga as cuecas dele fora Vão estar assim rasgadas um pouquinho Eu vou jogar a minha que ganha pouco Não Não Não, vou jogar fora Nem sei, vai me dá, já vou eu usar ela Oxi Estou indo embora, viu? Já vai? Vou Aqui nessa casa todo mundo me dá valor Quer algo que eu te dá valor? Tem um casal com a populadora? Não, não Estrupício Olha essa matéria aqui Fala aqui Que os galos Faenheco e eco 365 dias O que? Não acredito Você deveria levar isso aqui como exemplo, viu? É? É Lê o resto da matéria aí Você vai morrer Uma galinha Deixa eu ter uma galinha Diferente todo dia Pra ver Se não é a mesma coisa Hum É? Não Não é possível não Prêmio feriado Esse vizinho fazendo barulho Eu vou arrebentar a cara desse vizinho Eu vou arrebentar Não é possível não, viu? Ô, vizinho Tá um dia bonito, né, vizinho? Fazer um barulho Não, não, não Mas tô muito naívo Tá bom demais Até mais É De jeito boa Juntos com a cara dele E eu pensando em Bater no coitado É o quê? Aquilo é meu óculos Ô, sujeitinho Vem aqui O que que tá pegando aí? Me devolva Esse óculos é meu Quem disse, rapaz? Ele só tem um óculos No mundo, é? Olha aí Se não tá Se não tá arriscado um pouquinho assim É mesmo Tem sim Já que você insiste Eu vou contar o que aconteceu É Ontem Ontem eu vinha de madrugada Lá de cima Tinha um bebo caído no chão Peguei esse óculos dele Diz uma zapada E ainda, ó Nele O quê? Não acredito O óculos é seu? Tome Pensando bem Não é o meu não, viu? Pode ir embora aqui Não, 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 não Livre do trabalho Sem estresse Agora é só descansar Ah Poxa merda Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Vai ligar o prazer Tá bem Liga a polva Pra nunca atuar Corre pra pegar Essa cozinha de giz Que não vai contar amanhã E vê se paga mesmo Eu não quero nem um vizinho Rindo de mim Porque contaram minha luz Ah, tá Tô indo Faço bom mesmo Senão você sabe O que vai acontecer com você Se essa luz não for paga Tá Tudo eu nessa casa Vieram apostar no Corinthians Viu É só pouco O Renato Augusto vai marcar um gol A qualquer momento Vai sair três gols do Corinthians Vai dar um ótimo Dez E o pô E cem Dá mil Paga Paga energia Doçinho pra dona encrenca Mas eu só pago dinheiro Pro churrasco Final semana O que eu vou fazer é isso Viu E falar pra ela que paguei Eita Vai começar Vem cá dona encrenca Vem assistir comigo Esse jogo Esse jogo Esse jogo vai ser Quando acabar Você vai ter uma surpresa Daquelas Vai Vai Roger Guedes Vai Uri Vai Gilmar Não, não, não Ai meu Deus Meu Deus Não Não Não, mas Agora mesmo o Corinthians Para Não Oxi, o que foi, hein? Não tá tão nervosa assim Nada não, mulher Calma Oxi Coritino é sofredor Coritino vai buscar Esse resultado Não Não, meu Deus do céu Não Vamos pro peço Oxi, o que foi, hein?